O atentado ao Hospital Militar de Sana'a, no Iêmen, no complexo do Ministério da Defesa, mata pelo menos 40 pessoas e faz uma centena de feridos. Três médicos filipinos e um venezuelano contam-se entre as vítimas mortais, assim como dois colegas iamnitas. Os atacantes visaram exatamente o Hospital Militar. O atentado de suicida foi seguido de assalto à mão armada, um modo de atuação atribuído à Al-Qaeda. Nos últimos meses, o país assiste a uma escalada de violência, especialmente contra o Exército. A maioria dos ataques são atribuídos à rede extremista, que continua muito ativa no sul e sudeste do país. O processo de transição política no Iêmen, um dos países da Primavera Árabe, cuja revolta popular levou à partida negociada do ex-presidente Abdullah Saleh, está bloqueado. O diálogo entre todas as forças políticas devia ter terminado em setembro, mas enfrenta vários obstáculos, incluindo exigências de autonomia sulistas. O presidente Mansur Hadi, eleito em fevereiro de 2012 por um período de transição, deve conduzir o país a eleições gerais, a serem realizadas com base numa nova Constituição. Legenda Adriana Zanotto